não vai ficar não tem não vai ficar não tem acho que foi melhor para você pôr naquele aqui maravilha a gente já está conectado aqui estou checando estamos conectados com o Facebook e com o YouTube hoje pela primeira vez a gente está entrando com o YouTube também né bem-vindos todos vocês que estão aqui já entrando a gente já começa a ver gente de diversos lugares daqui da Paulistana também Minas Gerais Valadares Salvador bom eu quero que você se prepare o seguinte primeiro compartilha o nosso link aqui com com seus amigos com alguém que gosta de estudar a Bíblia né e depois legal você está dando boa noite aqui estamos todo mundo inclusive eu dando boa noite né nossos convidados também vão dar daqui a pouco mas daqui a pouco você se prepara fazer seu comentário sua pergunta e você tem visto que a gente tem aberto bastante para a participação de vocês tenho lido bastante os comentários e tal não dá para ler tudo que é muita coisa daqui a pouco a coisa começa a ficar muito movimentada você pode fazer também pelo chat do YouTube começa a entrar quer dizer tanto o Facebook como o YouTube mesmo o endereço apiazd tá apiazd é isso aí e você vai vai conectar com a gente bom vamos lá antes da gente orar vamos apresentar os nossos convidados dessa noite aqui Edson Nunes tudo bom Edson boa noite viu tudo bem pastor prazer estar aqui com vocês um abraço aí para os meus colegas legal Edson fala para a gente assim onde é que você está agora trabalhando o que é que você está fazendo vamos lá eu agora sou pastor da comunidade Nova Semente do projeto Nova Semente aqui em São Paulo que você era o pastor até o ano passado cheguei pra calçar as suas sandálias aí é legal bom você pode mudar o pastor Fernando você pode entrar na janela do YouTube e apertar o mute na janela do YouTube que está aberta pra você monitorar vamos lá Léo altamente tecnológico é que eu acabei de fazer isso aqui muita experiência muita experiência beleza bom Léo já que você falou aí vamos lá você se apresenta diz aonde você está morando agora eu vim morar no interior estou aqui na região de Campinas nos interiores nos arredores do colégio Monasp Campus Engenheiro Coelho e muito obrigado pastor pelo convite acabei de postar aqui também nas minhas redes sociais o link para as pessoas que quiserem acompanhar enfim muito grato a oportunidade de estar aqui com o pastor Edson eu que agradeço vocês vamos deixar as formalidades de lado vamos chamar todo mundo pelo nome nada de pastor isso pastor naquilo tá bom tá bom pastor esse vício esse vício difícil perder esse hábito difícil perder esse hábito difícil vou tentar vamos fazer o seguinte vamos fazer uma oração eu vou pedir para o Leonardo orar para a gente começar por favor bom pai que estás nos céus muito obrigado por mais um sábado que se inicia muito obrigado pelo privilégio que tu nos deste de arrasoarmos contigo de refletirmos a tua palavra e de buscarmos conhecer-te mais através do estudo da meditação sobre a palavra que deixaste a nós pode inspirar essa conversa esse bate-papo para que tudo que seja falado tudo que seja feito aqui seja para a torre em glória para engrandecimento do teu nome e para nos levar a um conhecimento e uma vivência mais profunda contigo te pedindo nos méritos em nome do teu filho amado Jesus Cristo amém amém maravilha bom a lição que a gente está estudando esse trimestre que já está acabando é fazendo amigos para Deus e nós estamos na lição 11 já faltam duas lições lições 12 e 13 e nessa lição número 11 a gente está estudando compartilhando a história de Jesus bom eu costumo tentar seguir assim sábado domingo segunda e tal os temas de cada dia e vamos fazer aqui uma introdução quem começa para nós aqui fazendo uma introdução compartilhando a história de Jesus o que o pastor Mark Finley coloca aqui nessa introdução apresentando para a gente o que ele vai abordar durante a semana pode ir lá Léo não começa você já vi eu falar pastor Edson não aproveita enquanto você faz essa introdução eu divulgo no Instagram entendeu o link que eu não tive tempo de fazer isso ainda a ideia da lição é justamente mostrar como o centro do testemunho o centro da pregação do evangelho é justamente a nossa experiência nosso relacionamento com Jesus e tudo que decorre disso e ele vai trabalhar então eu acho que a gente deveria ou poderia trabalhar dois temas dessa relação com Jesus porque quando Jesus vem e prega o ministério dele é baseado basicamente em dois anúncios o primeiro é o anúncio da presença dele e ele fala e repete várias vezes que o reino que ele veio trazer o reino que ele é o reino e etc essa presença extremamente importante e ele também anuncia um reino que está por vir uma espécie de reino escatológico então esses dois anúncios compõem o ministério de Cristo o anúncio dele o testemunho dele e são duas coisas que já estão lá no antigo testamento e que ele vem agora anunciar de uma maneira plena basicamente aquele famoso paradoxo do já e não ainda então ele diz o reino já está mas o reino ainda vai vir já está mas não ainda então acho que esse é o centro do testemunho da pregação de Jesus e tudo vai girar em torno disso legal Léo tem alguma coisa aí que você gostaria de comentar olha o Edson e eu a gente já conversa muito sobre essa dualidade do já e do não ainda da antecipação do reino agora e justamente como que é que você falava Edson ele é porque será e ele será porque já é não é isso era alguma coisa desse tipo é isso mesmo exatamente tem um tem um parágrafo que é o segundo parágrafo da parte sabe quando o Mark escreveu assim testemunhar é compartilhar o que sabemos sobre Jesus eu até eu até circundei essa palavra sabemos aqui eu não eu não li a lição em inglês eu não sei se se o sentido aqui é mesmo sabemos ou se é conhecemos e se o sentido é conhecemos já muda um pouco muda bastante né esse contexto né porque essa lição vai falar mesmo sobre conhecer Jesus intimamente e sobre a gente compartilhar com as pessoas nós mesmos como a Bíblia né nós somos a Bíblia que o mundo que o mundo tá lendo né mas ele completa né o que ele fez por nós se nosso testemunho consiste apenas em tentar provar que o que cremos ou seja ele coloca um paradoxo aqui entre a teoria e a prática né aquele negócio da gente chegar com a doutrina e dizer assim vou converter você vou provar pra você que o que eu acredito tá certo e aí ele mesmo coloca o pastor Fini vai colocar durante a lição a importância de a gente demonstrar no nosso viver o quanto a gente conhece intimamente a Jesus né e já passamos pra parte do domingo que é Jesus o fundamento do nosso testemunho pode falar não é justamente essa ideia do conhecer é importante né e a gente eu falava bastante isso na sala de aula sei que o grande e genial doutor Lucas Iglesias né que agora também continua como professor lá no no NASP também fala isso pros alunos e é uma coisa muito importante que é que é a ideia do verbo conhecer em hebraico né o verbo conhecer em hebraico e adá ele indica não conhecimento cognitivo apenas ele indica principalmente uma experiência relacional né então o verbo conhecer é usado esse mesmo verbo que é usado pra falar de conhecer a Deus em hebraico na Bíblia ele também é usado pra falar que Adão conheceu sua esposa que Isaac conheceu e ela engravidou pra falar do relacionamento sexual então a ideia justamente de conhecer tem a ver com esse relacionamento profundo e íntimo entre a gente e no caso Jesus né então conhecer Jesus do ponto de vista teórico biblicamente é impossível você vai conhecê-lo do ponto de vista do relacionamento e sempre vai ser assim esse é o conhecimento verdadeiro né quando a gente fala assim o meu povo perece a gente usa muito esse verso né o meu povo perece por falta de conhecimento como se faltasse pro povo de Deus estudar não é estudar é se relacionar com Deus não é o conhecimento cognitivo é o se envolver seria seria uma forçação de barra eu dizer por exemplo quando Adão conhece a Eva e ela é engravida e de alguma forma esse é um fruto da relação esse conhecer a Deus também seria uma forçação de barra dizer que ele também traz frutos no sentido mais metafórico não claro não de uma maneira talvez tão palpável quanto um filho Caim e Abel ou é isso uma forçação de barra é seria uma alegoria assim né mas é uma forçação de barra o Edson está sendo educado é uma forçação de barra mas isso isso é um princípio bíblico já em Gênesis 1 né vida gera vida quando Deus cria a vida ele dá uma ordem para que a vida crie outras vidas né então você falar do verbo conhecer de Adão e Eva tendo um filho porque se conhecer é um pouquinho alegórico mas o princípio do se relacionar é justamente gerar vida né isso aí isso não só para o ser humano né isso também até para os animais os animais que tem vida também geram vida todas as plantas também as sementes né tudo isso daí envolvida toda a criação né exatamente no domingo está lá Jesus o fundamento do nosso testemunho né e aí ele começa a abordar isso aqui que bom ele começa dizendo assim como cristãos todos temos uma uma história pessoal para contar né será que todo mundo mesmo tem uma história pessoal para contar com Jesus assim olha o eu queria né essa é a desvantagem de eu fazer junto com Edson que eu vou falar várias coisas que ele disse então eu vou eu vou começar e você complementa e me corrija Edson se eu não não estiver reproduzindo fielmente mas uma das coisas que eu acho muito bonitas nas festas judaicas em especial a Páscoa é que o o sujeito né quando você vai contar a história da saída do Egito a ordenança é para que você se inclua nós saímos do Egito nós éramos escravos é sempre ou é a primeira pessoa do singular mas ainda existe um foco maior na primeira pessoa do plural né porque existe sim a história individual mas essa história individual ela se insere numa história coletiva que atravessa a minha pessoa mas que começou antes e que não vai terminar comigo né então a gente vive um momento da história do mundo de maneira geral em que a gente é muito individualista em que até mesmo no cristianismo existe um foco muito não sei se eu posso dizer exagerado na questão da história individual da narrativa individual e existe um espaço para isso isso tem a sua importância mas é muito importante a gente compreender que a nossa história individual ela se relaciona com uma história do da primeira pessoa do singular do nós do coletivo né então tem momentos no peça que a pessoa fala quando me livraste primeira pessoa do singular mas também existe a a a questão do do nós da primeira pessoa do plural então dá toda hora essa tensão entre a primeira pessoa do singular a primeira pessoa do plural mas sempre falando dos acontecimentos passados como se tivesse acontecido comigo então assim o meu caso que nasci na igreja cresci na igreja claro que evidentemente eu pequei peco mas assim eu nunca me desviei da igreja eu nunca nunca abandonei o aprisco por assim dizer talvez eu tenha uma história individual menos miraculosa para contar talvez eu não tenha um antes e depois né antes de conhecer a Cristo depois de conhecer a Cristo a gente tem mania gosta de até fotos no Instagram o antes e depois eu não tenha talvez um antes e depois tão radical mas a minha história não é apenas minha história a minha história é a história de todos que vieram antes de mim eu acho isso muito bonito eu acho que essa é a beleza Léo a beleza do relacionamento com Cristo e hoje bom do ponto de vista psicológico do ponto de vista social você se sentir incluído num grupo parte de um grupo é extremamente importante essa tensão é justamente é positiva né essa tensão entre o indivíduo e o coletivo você através da sua experiência individual com Cristo você faz parte de uma experiência coletiva com Cristo também né então cada israelita ali que saiu do êxodo cada um deles experimentou individualmente um um momento com Deus ali de libertação e etc mas eles também experimentaram coletivamente e a mesma coisa vai acontecer no Novo Testamento né então esse eu acho que é um aspecto muito interessante da vida de testemunho esse testemunho ele é individual mas ele também é coletivo e talvez a gente precise resgatar um pouco disso nas nossas comunidades de lembrar dessa coletividade do relacionamento também né ainda mais agora na pandemia que a gente está tanto tempo sem se reunir isolado isolado e etc e tal e é legal assim que essa coletividade é a nossa congregação local mas ela também atravessa a história é uma coletividade né com tudo que veio antes e com todos que virão e virão depois da gente que somos todos herdeiros da promessa você se torna parte de uma coisa maior né parte de uma coisa maior aqui no Facebook a gente já tem um pessoal participando e o César Boaner diz assim como o Daniel né que se incluía nas orações pelos pecados do povo exatamente muitas vezes a gente olha para a época escatológica né que a gente está está vivendo e principalmente para que virá né e a gente pensa que Laodiceia são os outros que mornos são os outros né mas errados sempre são os outros quando a gente lê ali é sempre são os outros errados quando a gente lê Apocalipse ali e a gente lê Apocalipse 3 né quando Jesus fala de Laodiceia o primeiro sinal de que você é morno é você achar que você é quente né ou seja essa inclusão essa inclusão é uma inclusão necessária né nós dependemos disso para sobreviver aqui diz assim é mudança incrível antes de conhecermos Jesus e depois né e aí fala assim que quem quem está quem está fora ou quem não conhece a Jesus é pode se contentar com um pouco aquilo que eles vivem parece a felicidade parece felicidade e tal o que vocês pensam sobre essas afirmações que ele coloca o que a gente podia raciocinar sobre isso aqui né eu queria dar dois pitacos aqui dessa dessa lição que tem a ver com o que o Léo começou a falar né o primeiro pitaco é justamente essa questão da tensão indivíduo coletivo do relacionamento com Cristo porque lá na oração sacerdotal de Jesus aquela famosa oração João capítulo 17 tal quando ele está orando ali ele fala senhor que que as pessoas olhem pros de si pra eles né no plural não no singular pra eles e no o relacionamento deles de amor entre eles e com os outros vai mostrar pro mundo quem eu sou e é interessante porque essa base conceitual também está no antigo testamento lá no livro de Deuteronômio no capítulo 4 nos primeiros 10 versos ali do capítulo 4 eu acho que é do 5 ao 10 mas eu não lembro especificamente é do 5 ao 10 porque lá ele fala o seguinte essas leis que eu estou dando pra vocês hoje lembrando que aqui Moisés está recapitulando a experiência do Sinai né aqui no livro de Deuteronômio ele está recapitulando a experiência do Sinai aí ele diz assim essas leis que eu estou dando pra vocês hoje quando vocês guardarem essas leis os povos ao redor vão olhar pra vocês vão falar assim nossa que povo é esse que é tão justo e eles vão olhar pro santuário e vão dizer nossa que povo é esse que tem um Deus que está com eles o tempo todo e aí isso vai servir de testemunho então a guarda da lei até a guarda da lei né e nós que somos adventistas a gente tem muito disso de ai eu guardo o sábado eu guardo a lei etc mesmo a guarda da lei ela tem um intuito missiológico de testemunho e um testemunho coletivo né então quando dentro da nossa comunidade a gente começa a a a se fracionar ou quando dentro da nossa comunidade a gente começa a se dividir a gente perde o impacto do testemunho planejado desde o antigo testamento e reafirmado por Cristo no novo testamento com os discípulos dele porque o testemunho não é você ser bonzinho sozinho viver uma vida maravilhosa o testemunho é você viver com um grupo de pessoas totalmente diferentes de você com ideias completamente diferentes de você mas viver uma experiência de amor de testemunho de relacionamento de estudo de conhecimento de perdão juntos entendeu então essa é uma parte que eu acho que é extremamente importante a graça né essa graça de Cristo que me transforma ela precisa nos transformar né então ela me transforma pela que ela nos transforme também era esse os dois pitacos muito bom dois já ó eu não vou ficar perguntando tá quantos quiserem falar entra fala e tal desse jeito que a gente vai fazendo tem uma coisa interessante aqui porque eu penso assim aqui falando sobre Jesus Paulo fala isso né que ele nos como ele ressuscitou ele também nos ressuscita né e essa visão de que muitas pessoas não tem essa visão né de que quando eu nasço da água eu nasço também do espírito né eu nasço da água e do espírito né e isso tem uma analogia perfeita com a criação de Adão por exemplo onde Deus cria e sopra o fôlego né então Deus eu nasço de novo da água e Deus sopra o espírito em mim né agora isso aí precisa ser vivido todo dia né que é essa essa ligação que Jesus falou em relação a videira e tal né então essa ligação tem que permanecer né ele faz nascer de novo e as obras quando ele fala da videira né todo lugar da videira tá produzindo fruto né e são frutos naturais né não tem não tem essa coisa de você passar perto de uma goiabeira e de repente ela dá uma tremida assim e aí diz assim nossa por que a goiabeira tá tremendo é que ela vai ter uma goiabinha agora não existe isso né ela não se esforça pra produzir um figo nasce naturalmente vai dar um figo então é natural aquilo né então essas obras entram aqui nesse sentido né com certeza e tem e aí ó tá tudo tá tudo meio ligado segunda é transformados pelo amor de Cristo essa transformação que Deus que Jesus vai operando né é é que ele vai fala fala é que na segunda feira se a gente for entrar na segunda feira tem uma citação aqui que eu queria muito ler que até sublinhei aqui o uso da força né falando sobre essa transformação pelo amor que foi uma coisa que você já já iniciou nessa sua última fala Fernando o uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus ele deseja apenas o serviço do amor e o amor não pode ser imposto não pode ser conquistado pela força ou autoridade só o amor desperta o amor que maravilha tem uma conexão aqui que é o Paulo Dalla tá fazendo aqui no YouTube quando uma uma brasa toca a luz da chama ela passa a brilhar também o indicador do relacionamento proximidade com Cristo é quando brilhamos né é isso mas essa chama eu poderia chamar de amor mesmo né sim sim ele usa eu acho que muito de uma maneira muito feliz ele usa a história de Tiago e João os famosos filhos do trovão que eram indivíduos que queriam fazer justiça com as próprias mãos a todo custo né e depois a gente acaba vendo o próprio Pedro também ali perto do momento da crucificação de Cristo também tentando conseguir justiça pela própria mão pelas próprias mãos até Judas né de alguma maneira ao trair Jesus ele queria fazer a justiça acontecer né ele queria que o reino fosse instalado né e etc então essa frase do Léo é justamente o desmonte dessa ideia de que as coisas vêm através de nós né o sermão que eu vou fazer daqui a duas semanas eu vou falar exatamente disso que a gente vai falar de Daniel 2 de Daniel 7 lá no dia 26 de setembro a ideia do reino de Deus e que Jesus deixa muito claro e que Ellen White nessa citação que o Léo acabou de ler menciona de uma maneira explícita é a seguinte o reino não vem por sua causa ele não vem por suas forças ele não vem por suas ideias o reino vem através do amor de Cristo que é demonstrado na cruz e experimentado por nós diariamente o nosso relacionamento com ele né então quando a gente tenta quando a gente tenta impor o reino de Deus hoje forçar o reino de Deus pra que ele aconteça agora a gente não tá seguindo os ensinamentos de Jesus né a gente tá tomando o reino pelas nossas mãos e tentando impor o reino e essas não são obras de amor e a frase do a frase de Ellen White que o Léo leu que eu acho fantástica é só amor desperta amor e aí pra mim vem um uma 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 espécie de luz vermelha de alarme de alerta porque eu tomo pelo que eu vejo nas redes sociais infelizmente a maior parte do cristianismo não tem vivido essa realidade pelo contrário os comentários mais raivosos as palavras mais duras é a a imposição da justiça tem vindo a imposição da justiça pela força tem vindo justamente é do meio cristão isso tem sido extremamente negativo é a gente a gente tem esquecido bastante o o princípio bíblico né que você tem alguma coisa contra uma pessoa você falar com ela depois você chama o irmão depois até chegar na igreja e tal então a gente a internet ou essa facilidade não é a internet né são as pessoas mesmo que se usam do se utilizam do meio né elas acabam se utilizando do meio pra pra colocar mas isso mas isso que você tá falando o Fernando isso que você tá falando ainda é um princípio que quando o Paulo menciona isso ele tá falando da convivência entre irmãos né nós que somos a mesma comunidade de fé em nenhum lugar você tem um precedente que eu acho que é isso que o Edson tava mencionando antes da gente usar da força pra tentar impor o o o que nós queremos sobre quem sequer faz parte da nossa comunidade de fé sobre quem sequer crer no no eterno né no Deus criador dos céus e da terra né então assim tem um um agravante ainda maior já é ruim a gente lidar da maneira que a gente tá lidando com questões puramente internas entre nós que fazemos parte de um ciclo de uma comunidade de fé muito pior ainda do que isso é a gente agir assim com quem não tem necessidade ou por assim dizer obrigação nenhuma de seguir aquilo que nós gostaríamos de seguir e que nós muitas vezes nem seguimos direito também né então é mais é mais complicado ainda porque quer queira ou não ao a gente agir dessa maneira e se a gente levar até as últimas instâncias tanto essa citação de Ellen White ou as outras muitas circunstâncias em que a gente vê isso sendo retratado na palavra de Deus se nós somos chamados como o Edson já falou em João 17 em Deuteronômio qual que era Deuteronômio mesmo? 4 4 4 a sermos o rosto de Deus na terra as pessoas conhecerem quem é Deus através da maneira de nós agirmos uns com os outros a gente está literalmente desfigurando o rosto de Deus a gente isso talvez né talvez aqui mais uma forçação o Edson pode me corrigir aqui mas isso também é tomar o nome de Deus em vão a gente se chamar pelo nome a gente se chamar de representante de Deus a gente foi chamado para ser o rosto dele na terra agimos de maneira contrária a maneira com que ele age conosco e assim desfigurarmos o rosto dele e sermos más testemunhos o mal testemunho de fato é não apresentarmos no nosso trato uns com os outros o caráter divino da maneira com que ele trata a gente olha já que você está falando a gente a gente está incluindo todo né eu vou eu vou resgatar aqui um comentário da da Marcele Fradeschi ela esteve aqui com a gente na semana passada ela é a Darleide e ela colocou um comentário assim curto e muito legal que eu gostei ela diz assim o pão é nosso e o pecado também né eu entendo que ela está falando do pai nosso né o pão nosso né e daí perdoa as nossas dívidas né ou seja está tudo no plural aqui né a gente tem que também quando a gente está dizendo assim olha as pessoas estão na internet nós também a gente como você falou né nós também estamos aqui muitas vezes tem que tomar um cuidado muito grande esse cuidado ele se reflete naquilo que a gente pensa ou seja agora a gente tem que pensar melhor naquilo que a gente fala e naquilo que a gente pensa também né porque nós somos um livro muito mais aberto do que éramos antes né tem mais alguma coisa para falar da segunda ou podemos ir para a terça eu queria eu queria falar duas coisas vou apontar dois aspectos aqui que eu acho que são interessantes as pessoas falam assim não mas Deus invadiu o Canaã e trouxe juízos para os cananitas é verdade ele trouxe demorou 400 anos para fazer isso mas ele fez ele trouxe juízo agora ninguém se parou para perguntar por que Deus não mandou Israel sair conquistando o mundo todo o Israel bíblico por que não conquista o Egito também conquista a Síria conquista Babilônia vai até a Índia vai lá conquista todo mundo vocês perceberam que não é uma questão de expansionismo né mas a nossa mentalidade aqui é uma crítica pesada a nossa mentalidade expansionista de forçar a entrada do evangelho nos lugares e nas pessoas ela não é uma mentalidade nem bíblica nem adventista do sétimo dia principalmente no que diz relação no que tange é o relacionamento entre religião e política né porque como adventista do sétimo é porque quando adventista do sétimo dia essas duas coisas claramente desde que você tenha os primeiros estudos bíblicos claramente as duas coisas não deveriam se misturar né então faz parte do DNA adventista não misturar as duas coisas então quando a gente começa a manchar isso daí eu acho que isso daí é um perigo a gente fica falando né isso é um negócio que eu escuto desde que era criança e o Fernando frequentava lá Botafogo né e você vai lembrar que tinha tinha orquestrinha lá né da igreja de Botafogo e tal e tinha o negócio né de que o mundo está entrando na igreja meu amigo não tem prova maior de que o mundo entrou na igreja quando a nossa comunidade adventista começa a flertar com a relação com o relacionamento entre religião e política esse é o maior prova de que o mundo entrou na igreja e o segundo aspecto segundo aspecto que tem a ver com essas obras do amor eu acho que é uma parte da reflexão que todos nós individualmente coletivamente precisamos fazer todo dia Fernando eu tenho meus irmãos gostam de me zoar muito né eu tenho dois irmãos um é médico outro é músico eles me zoam direto quando eles me vêm jogando bola hoje eles eu quase já não jogo mais mas enfim quando eles me vêm jogando bola eles ficam zoando nossa que é diferente porque quando eu tinha 15, 16 anos eu brigava toda vez que eu ia jogar bola e aí eu cheguei na faculdade de teologia e quem está assistindo e fez faculdade de teologia vai saber o que acontece se tem uma galera que briga jogando bola é pastor pastor ama brigar e a gota d'água para mim foi quando eu estava fazendo evangelismo e não vou dizer nem aonde nem como mas os caras brigaram com os membros da igreja jogando bola um pastor brigou com o membro da igreja jogando bola mas brigou de quase sair no tapa eu falei cara eu preciso mudar porque eu sou assim eu tenho essa tendência de brigar de querer discutir de querer ganhar e tal então eu preciso mudar e eu estou dando esse exemplo bobo mas é um exemplo que a gente precisa levar para todas as áreas da nossa vida tem em nós coisas que precisam de mudanças radicais porque elas não estão baseadas nas obras do amor de Cristo essas coisas nós precisamos através da ação do Espírito Santo permitir que o Espírito Santo age em nossa mente nosso coração para mostrar para a gente essas áreas que precisam ser transformadas então talvez seja o futebol para alguns talvez seja a maneira como reage na internet para outros talvez seja a maneira como critica o sermão do pastor para outros talvez seja a maneira como lida com dinheiro para outros talvez seja a maneira como lida com a esposa com os filhos com o trabalho e aí vai ter um monte de coisa mas enfim existe em cada de nós diversas áreas que precisam ser moldadas pelo amor de Cristo a gente precisa permitir que o Espírito trabalhe em nós olha você falou aí nós só não tocamos no nome de João e Tiago mas aqui está falando exatamente sobre transformação de como eles foram transformados o amor que João foi chamado discípulo do amor e tal e é exatamente isso você falou que o fato da política ter entrado na igreja demonstra o mundo entrando na igreja para mim são duas coisas uma é a política e a outra é uma que já está há muito tempo que é essa falta do amor quando a pessoa é quando a pessoa diz assim qual é o parâmetro da santidade o parâmetro da santidade quanto mais amorosa a pessoa mais plena do Espírito ela é agora esse é o sinal esse é o fruto para mim como não tinha pontuação ortográfica ali na acentuação quando foi escrito o antigo novo testamento então ali em Gálatas 5 quando diz assim o fruto do Espírito é amor para mim tinha que ter dois pontos depois de amor e essa laranja grande assim é o amor e o resto são os gomos dessa laranja entendeu o que vem ali é o amor porque Paulo repete isso lá em 1 Coríntios diz 1 Coríntios 13 ele diz assim vocês estão falando sobre dom sobre isso aquilo mas vou mostrar para vocês o dom supremo e aí ele de novo fala do amor excelente é bela belíssima ilustração e belíssima leitura do texto é isso mesmo precisamos de amor a história de Jesus é terça-feira aqui missionário ex-endemoniado aqui tem um conceito nessa história é um dos conceitos que eu mais gosto da Bíblia porque ele está ali aparece em Gênesis 2 Gênesis 1 e Gênesis 2 Gênesis 2 e para ficar bem claro vou falar bem rapidinho o homem é criado o homem que eu digo é o Adão Adão é criado do pó da terra e ele recebe a missão de cuidar da terra a mulher é criada de Adão e ela recebe a função de cuidar de Adão então basicamente de onde cada um veio é a missão que cada um recebe então o homem recebe a missão da terra e a mulher recebe a missão do homem porque eles vieram daquele lugar quando você vai para a história dos endemoniados gadarenos é a beleza do princípio missiológico de Gênesis 2 sendo resgatado nessa história porque da onde eles são eles são de Gadara aonde eles vão servir para quem eles vão pregar eles vão pregar para os gadarenos e a gente tem a gente faz um negócio meio maluco que é pegar as pessoas de onde elas estão tirar e depois mandar outros para empregar lá e o impacto disso é tremendamente reduzido por causa dessa ação então se vem um indivíduo de determinada região isso era um problema eu estava lá eu fui dar uma vez aula com o professor convidado lá no Líbano e lá eu encontrei um grande amigo meu e do Léo que é o pastor Cleiton Feitosa ele foi presidente da associação no Egito durante muitos anos e ele é um cara assim uma visão de Bíblia uma visão de igreja uma visão de espiritualidade enfim ele é um cara fenomenal fenomenal eu estava aqui olhando acompanhando a rede social e não ouviu quem que você está falando o pastor Cleiton Feitosa Cleiton Feitosa legal conheço ele também um cara demais demais e eu tive a chance porque a gente conversa muito pela internet mas assim as interações são escassas pessoalmente é diferente e lá no Líbano eu tive a chance então de passar com ele quase dois dias batendo papo e conversando muito ele falou um dos maiores problemas que a igreja enfrenta nessas regiões é porque não tem pessoas locais então o indivíduo ele recebe o evangelho ele aceita Jesus ele vai morar nos Estados Unidos ou ele vai morar na Europa e aí quem vai pregar para o pessoal lá os estrangeiros então cria uma desconexão então o ponto central aqui missiológico dessa experiência de Gadara é exatamente essa vocês eu fui até vocês eu levei o evangelho até vocês e agora eu vou embora e aí eles falam a gente vai contigo ele diz não, não, não comigo não vocês ficam aí vocês pregam prega para os de vocês eu acho que falta a gente ter esse entendimento missiológico e aí eu não sou a pessoa mais indicada porque enfim não é minha área o pastor Marcelo Dias o Kleber Gonçalves e vários outros aí podem falar o próprio Clayton confeitosa pode falar sobre missiologia com mais base teórica mas esse é um princípio que a gente precisa usar na nossa pregação você de Gadara prega para os gadarenos e isso eu acho que Edson eu acho que essa mudança esse shift na abordagem eu acho que tem a ver também com aquilo que a gente já tratou nos primeiros dias da lição dessa semana que é essa mudança de paradigma para uma pregação cognitiva e não uma pregação testemunhal entendeu então você sair do lugar e ir para um lugar você não tem essa conexão com o lugar para onde você vai falar as pessoas não conhecem o antes e o depois então não imagina para os gadarenos a grande parte da força do testemunho deles era justamente as pessoas os conheciam enquanto endemoniados e aí passaram a conhecê-los enquanto são então a força do testemunho vem justamente dessa mudança de vida então quando você vem de um outro lugar onde você não é conhecido onde você não conhece ninguém e vai pregar para essas pessoas fatalmente a sua pregação ela será mais num viés cognitivo porque não tem como as pessoas avaliarem como você era antes de ser transformado antes de você ser tocado por Jesus pelo evangelho antes de você sofrer essa transformação falando sobre missão essa coisa de missão eu acho que todo tipo de missão é muito importante muito importante mas qual é a missão mais radical que a gente recebe de Deus qual é o lugar onde a gente faz exerce uma missão mais radical do que todas aí dentro de casa vocês que são pais principalmente eu não tenho exatamente dentro de casa essa é a mais radical vou enviar você para o lugar mais inóspito aí é dentro da tua casa então quando Deus envia a gente para perto é o que eu digo é legal fazer missão fora o pessoal volta muito animado e tem várias coisas boas envolvidas nesse ânimo no que você faz no que você passa e as histórias para contar e tal mas eu acho que também uma coisa que anima muitas pessoas é que a missão ali tem um fim ou eu fui lá e fiz a missão e ela começou e acabou também agora eu voltei vou esperar a próxima missão vai acontecer daqui a um ano não, não Deus está me mandando em missão aqui tem tempo de respirar vou dar uma descansada e tal mas a missão na sua casa é 100% do tempo né cara é pô Fernando excelente isso aí que você falou porque quem conhece a gente de perto sabe os nossos problemas e aí vê as nossas lutas e as nossas lutas se transformam num testemunho muito poderoso para essas pessoas de mudança de ação de Cristo e assim por diante vou voltar um pouquinho ali atrás porque o Fábio Roberto diz assim Deus precisa de testemunhas aqui na terra não de advogados né e tem uma outra aqui que eu gostei bastante que é a do deixa eu ver a do Renato Batista Antônio ele diz assim pastor Edson Nunes é um raro camisa 9 olha só eu não sei por que não camisa 10 por que não camisa 10 camisa 9 eu imagino que seja uma referência ao Ronaldo Fenômeno né deve ser né deve ser eu sou artilheiro Léo eu sou artilheiro fica dentro da área plantada quanto menos movimento melhor esse sou eu na área na outra área da defesa quarta-feira 9 de setembro nós estamos aqui no 8 e 45 temos 15 minutos para falar de quarta em quinta mas vamos vamos chegar lá estamos chegando tá legal testemunho com segurança né aqui vai falar muito de certeza da salvação e tem até um negócio assim como é que eu posso ter certeza da salvação ou seja Jesus me salvou eu tive até uma pessoa que me mandou uma mensagem hoje ele é um ele é um meu companheiro de de oração sabe trabalha na associação lá na na loja do dos céus né e agora à tarde ele escreveu para mim falou assim poxa pastor eu estou aqui eu estou aqui com um problema porque amanhã eu vou passar a lição e tem um negócio da lição que eu não entendi quer dizer como é que eu posso estar certo de que eu recebi a salvação ao mesmo tempo ter essa essa dúvida né porque a dúvida no sentido que eu não tenho garantido né eu preciso continuar como é que é isso aí né ele perguntou para mim e eu vou passar para vocês a pergunta mas é que a garantia não é você a garantia não sou eu a garantia é Jesus Cristo né então assim é um chavão dos chavões até está na lição de quarta-feira né quando olho para mim não vejo como posso me salvar mas quando olho para Cristo não vejo como posso não me salvar no caso ele usa não posso me perder né então isso é uma coisa é tudo uma questão de foco realmente quanto mais a gente olhar para nós mesmo mais desanimado a gente vai ficar e com razão e com razão não é que está errado eu estou completamente perdido mas isso depende para onde eu estou olhando se eu olhar para mim eu estou concluindo meu não tenho chance alguma alguma entendeu por isso que nosso foco fala 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 pode falar não não eu terminei eu terminei eu gosto eu gosto de Romano 6.23 é um texto que e eu sou do Antigo Testamento né minha área de estudo mas assim esse texto de Romano 6.23 virou o meu meu verso de cabeceira era Salmo 23.1 né é o verso que eu repito 30 vezes por dia né mas isso daqui mas isso daqui tem se tornado cada dia mais especial para mim Romano 6.23 diz porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor então o salário do pecado é a morte o que eu mereço é a morte o que todos nós merecemos é a morte e sem Cristo na nossa vida o que a gente vai receber é a morte mas o dom gratuito de Deus ou seja é gratuito você não tem que pagar nada você não vai pagar nada você não vai ter que fazer nada porque não tem nada a ver com você ele é dom gratuito de Deus ele é dom gratuito de Deus através de Cristo Jesus então essa é a beleza do negócio né a certeza da salvação não tem a ver com o que eu peco eu deixo de pecar mas tem a ver com o que Deus faz então o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus mas sabe que a dúvida dele era assim tá então eu recebi e tal Deus escreveu meu nome no livro da vida e tal mas agora como é que eu posso perder né porque eu queria entrar nisso e eu não tenho uma resposta exatamente é isso aí Léo é o que está escrito aqui na lição né isso não significa que eu estou uma vez salvo salvo para sempre quer dizer como é que é isso que ele não estava entendendo mas como é que funciona por exemplo se nós somos filhos adotivos né somos filhos não por mérito não por nascença não por sangue mas fomos adotados essa questão da paternidade uma vez me questionaram da seguinte maneira e eu não eu não soube responder né porque assim aqui na lição no final da da quarta-feira tá escrito sempre temos a livre escolha de nos afastar dele e claro não estou dizendo que isso não é verdade eu só não sei se eu compreendo perfeitamente como isso funciona dentro da questão de salvação porque assim imagina que eu adoto um filho ou o Edson no caso o Edson tem filhos toda vez que o filho erra você deserda seu filho você manda ele embora de casa mas Léo tem justamente a ver com isso quando você estuda a questão da aliança do relacionamento entre Deus e o ser humano não é Deus que rompe esse relacionamento em nenhum momento a não ser em casos extremos como o Dilúvio como o Sodoma e Gomorra e obviamente como vai ser no final dos tempos mas quem vai romper o relacionamento é o ser humano então é o ato do ser humano de se deserdar ele não é deserdado por Deus é ele que se deserda não quero me emancipar na legislação de hoje seria não não quero mais ser teu filho exatamente é a parábola do filho pródigo é a parábola do filho pródigo o pai ele continua sendo pai ele não quis ele não quis que o filho fosse embora mas ele permitiu e o filho e o filho podia nunca ter voltado e a escolha tinha sido de quem o pai deixou de tratá-lo como filho deixou de amá-lo como filho não nunca mas o filho escolheu ir e ele podia ter escolhido não voltar então eu acho que essa é essa é a questão como é que você pode perder não é que Deus está lá com o caberninho peraí vamos ver o que ele vai fazer aqui que eu vou marcar o xizinho e agora ele vai se dar mal e vai perder não é isso é que você escolhe não eu não quero não estou afim eu não quero eu estava guardando aqui um texto da lição que eu também circulei mas o João Borges da Silveira Neto ele escreveu aqui gosto de Romanos 8.1 para responder essa pergunta agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e esse estar é aquele mesmo que Jesus falou é o permanecer eu permaneço quem permanece em mim a videira e Ellen White no Caminho a Cristo ela usa uma palavra que chama muito a minha atenção e da qual eu gosto muito ela fala assim em manter uma ligação uma comunhão orgânica com Cristo eu gosto desse negócio de orgânica sabe é um negócio assim é orgânica por isso que ela usou essa então assim esse permanecer esse estar em Cristo não tem nenhuma condenação para quando você está em Cristo ligado isso é comunhão comunhão pode ser que ele corte você pode mas os casos disso na Bíblia são muito raros entendeu o que ele vem e destrói etc o que geralmente acontece é o ser humano dizendo não eu não quero mas aí chega o momento um limite que ele fala assim não daqui não passa porque e aí a gente podia fazer um estudo só sobre isso aliás eu fiz nas séries da nova semente eu tenho mostrado exatamente isso a questão toda é que chega um momento aliás é o sermão de amanhã da nova semente eu vou falar um pouquinho sobre isso a gente chega num momento quando a nossa revolta com Deus ou o nosso afastamento com Deus atinge as outras pessoas de uma maneira violenta ou seja a gente leva opressão a gente leva violência a gente destrói a outra pessoa aí Deus intervém e fala assim não agora acabou daqui você não passa é como se Deus colocasse um limite para a nossa liberdade de não querer seguir diferir o outro exatamente diferir o outro então essa é uma parte clara para mim então não é Deus que te risca é você que fala não eu realmente não quero mais não quero estar nele sabe o que eu pensei agora quando você falou esse negócio de Deus colocar um limite na mesma hora me veio assim como é que Deus coloca o limite para o pecado no mundo e Deus usa aquele negócio que Deus ele coloca os quatro anjos segurando os quatro ventos da terra e Deus coloca esses quatro anjos segurando também os nossos ventos de ira de tudo de ruim que a gente tem em relação aos outros tem um limite para isso aí tem um limite e chegamos aqui na quinta-feira vale a pena testemunhar sobre Cristo né e aí vem falar de alguns sacrifícios alguns sacrifícios que a gente tem que fazer por Cristo você acredita em fazer algum sacrifício por Cristo? olha eu vejo assim aqui o conceito de Jesus quando ele diz toma tua cruz e segue-me é o conceito que a gente já falou aqui durante essa live que é o conceito da imitação de Deus né então você vai agir como ele agiu você vai viver como ele viveu então quando você fala assim ah, nós precisamos fazer sacrifícios como Cristo a gente tem que fazer exatamente o sacrifício de Cristo qual é o sacrifício de Cristo? morrer pelo outro servir ao outro entendeu? então a gente coloca esse sacrifício como se fosse uma coisa que a gente deixasse de comer como se fosse um lugar que a gente deixasse de ir e todas frequentar etc então a questão não é um estilo de vida que é o sacrifício se o estilo de vida está sendo um sacrifício é porque você não foi transformado né o sacrifício não é um estilo de vida o sacrifício é serviço o sacrifício é missão o sacrifício é situar esse tipo de sacrifício que você falou na verdade é o princípio da idolatria pelo menos no antigo testamento os idólatras faziam sacrifícios pra agradar os deuses entendeu e aí o centro da religião é o que eu faço né é o que eu faço e aqui é exatamente justamente o o deus da bíblia ele vai inverter exatamente essa ordem não o sacrifício não é algo que você faz e deixa de fazer mas por mim não é algo que você faz e deixa de fazer para o outro para o próximo é o serviço né e isso sim e aí é muito importante distinguir porque tem muita confusão nisso aí também não é o serviço ao próximo que vai te salvar entendeu a gente acaba a gente acaba muitas vezes fazendo confusão a gente acha que tudo gira em torno de salvação não existe a questão da salvação que a gente já falou que depende unicamente de Cristo e é pelos méritos dele e ele garante a nossa salvação por isso que a gente pode ter certeza de salvação outra coisa são os sacrifícios que a gente vai viver na vida que não tem nenhuma conexão eles são quer dizer não existe nenhuma questão de causalidade em relação a salvação é consequência da salvação e é algo que Deus quer de nós ele quer de nós não para a gente ser salvo ele quer de nós ponto para a gente imitá-lo e desenvolver o processo de amor de serviço de amor Paulo só para eu terminar a minha fala que eu sei que a gente já está no final Paulo ele vive ele experimenta isso do que é carregar a cruz de Cristo lá no livro de Coríntios então você vai ler primeiro e segundo Coríntios ele vai falar um negócio que é fantástico ele vai dizer assim aquilo que eu posso fazer e não faço pelo bem do outro Paulo diz essa é minha glória ele fala isso essa é minha glória e ninguém vai tirar isso de mim então a minha glória eu me glorio não é em quão bonzinho eu sou olha quão santo eu sou eu me glorio naquilo que eu deixo de fazer em prol do outro eu me glorio naquilo que eu faço em prol da salvação do outro e essa é minha glória e ninguém vai me tirar então o o levar a cruz de Cristo não é você se tornar mais puro e santo no estilo de vida isso é outra coisa o levar a cruz de Cristo é servir aos outros ao ponto de oferecer minha própria vida e essa seria a nossa glória na missão que Deus deixou pra gente e com isso a gente não desculpa e com isso a gente não é porque aí eu vou falar e aí você já encerra né e fica você pro final e isso que o Edson acabou de falar a gente faz não para sermos salvos mas justamente porque a gente já foi transformado e a gente falou em vários momentos quando a gente tava falando aqui da terça e da quarta-feira a gente falou em amor 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 essa é eu posso dizer que essa é a definição bíblica do que é amor amor não é um amor que a gente pensa assim é um amor um sentimento nossa eu amo as pessoas eu olho pras pessoas e fico feliz não amor é serviço dentro do contexto que a gente tá vendo aqui bíblico esse amor que a gente deve imitar esse amor transformador não é a gente ser bonzinho não é a gente ser sorridente são atos de serviço é obediência em que sentido obediência no sentido do maior mandamento que é servirmos uns aos outros tal qual Jesus Cristo serviu a nós se fazendo carne e vivendo e até morrendo por nós olha só que legal né construiu um tripé aqui né amor a Deus amar o próximo e amar o serviço né esse amor triplo assim é que faz de mim um discípulo de verdade né porque ele me faz receber o amor de Deus e ele me faz compartilhar esse amor com as pessoas próximas de mim e com os que estão mais longe também tem mais aqui uma observação uma contribuição da Marcela ela diz assim santificação é um processo é pra que o outro não seja privado de ver Cristo revelado através de mim ou através da minha vida né então é exatamente isso mesmo né vale a pena testemunhar sobre Cristo eu diria assim tem momentos não é sempre mas tem momentos que é impossível não testemunhar né que aquilo flui de você mas tem outros momentos que não puxa parece que tem uma coisa acontecendo na tua frente assim uma oportunidade ali uma pessoa e você não percebe teve um momento que eu estava com a Maricel num aeroporto pra viajar eu acho que foi o ano passado né e um rapaz veio falar com a gente ele queria vender alguma coisa e aí ele falou eu estava pensando em tanta coisa tantos problemas ele falou com a gente e eu fiquei olhando pra cara dele eu ouvi tudo e lendo o rapaz assim e tal e até me identifiquei com ele assim e aí eu falei olha a gente vai pegar um voo agora e tal daqui vamos ter que sair daqui agora e eu também não me interesso pelo que você está vendendo e tal mas desejo a você que você venda e tal bom o rapaz saiu e a Maricel e eu levantamos e fomos e quando chegou assim não tinha chegado no portão de embarque ainda aí deu um estalo assim eu falei puxa vida Deus armou uma situação colocou essa pessoa em contato comigo com a gente e eu não consegui ler eu só estou conseguindo só estartei agora aí comecei a orar a gente não está sempre ligado e a intenção acho que é essa mesmo a gente está sempre ligado sempre conectado pra que o testemunho seja inevitável e não que a gente se esforce pra testemunhar bom gente é uma pena que acaba o horário da nossa lição uma pena mesmo deixa eu só fazer um merchan aqui uma propaganda antes da gente terminar na semana que vem a gente vai ter a Sonete e a Cristi que dá aula de teologia também professora lá no Unaspe e depois na última semana nós vamos ter outros dois três convidados especiais e um deles vai ser o pastor Mark Finley tá bom vai estar aqui com a gente na lição da Escola Sabatina pra encerrar a nossa lição né e eu fiquei muito agradecido a ele porque eu fiquei muito no pé dele igual o povo fica no meu pé também agora eu vou ficar no pé do pastor Mark Finley nada mais justo Fernando nada mais justo então eu quero agradecer a vocês Léo muito obrigado aí sei que você chegou de viagem hoje né e muito obrigado por participar com a gente foi realmente uma alegria e foi muito bom boa a sua participação aí tá e Edson também obrigado pelo convite dá o seu adeus aí Léo dá o seu adeus olha meu adeus é um agradecimento né a você Fernando por me convidar por poder participar aqui foi muito abençoado tanto na preparação para participar também com as participações de vocês e das pessoas pela internet muito obrigado pela oportunidade e feliz sábado a todos valeu e Edson brigadão Edson aí também está com a gente valeu gente um abraço para todos vocês semana que vem nós estamos aqui e você é nosso convidado especial compartilhe também com outros só que infelizmente não deu para ler de todos o youtube agora que começou a ter as as participações né mas foi uma benção foi muito bom Deus abençoe a todos vamos terminar com uma oração eu vou pedir para o Edson orar para a gente terminar oremos então eterno nosso pai nosso rei muito obrigado senhor pela tua palavra e em especial hoje a gente quer te agradecer pelo ministério maravilhoso do teu filho nessa terra muito obrigado pelas palavras dele pelos ensinos dele e sobretudo senhor muito obrigado pelo sacrifício dele na cruz do calvário que esse sacrifício possa transformar nossa vida que esse sacrifício possa mover a nossa vida e que nós possamos como ele imitá-lo servindo aqueles que estão ao nosso redor não só na pregação não só em atitudes de amor e de serviço mas também na disposição de darmos a nossa vida para a salvação deles também que o senhor esteja com cada um que está assistindo com cada família nós imploramos em nome de Cristo amém senhor amém valeu gente um bom sábado para todos vocês e muitas bênçãos para todos tchau estava perguntando aqui vai ficar salva a live né vai vai ficar salva então está ótimo valeu tchau tchau